Bem-vindo. O antigo Primeiro-Ministro guiniense Nuno Gomes Nabiã renunciou ao cargo de Conselheiro Especial do Presidente da República, Omaru Sissoko Mbaló. Uma carta dirigida ao chefe de Estado, Nabiã, justificou a decisão com base nas últimas decisões do chefe de Estado em dissolver o Parlamento e a alegada interferência no funcionamento das instituições democráticas do país. No mesmo documento, Nabiã, que também é presidente do partido APU-PDGB, acusou o chefe de Estado, Omaru Sissoko Mbaló, de falta de interesse na estabilização e no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Também na Guiné-Bissau, a troca de acusações continua a crescer entre os elementos do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, entre dirigentes da 2ª Força Política do país. Um grupo de quadros insurgiu sem defesa do coordenador Braima Camará e desvalorizou todas as acusações que este está a ser alvo por parte do Conselheiro do Presidente da República, Sanji Fati. Perante a acesa troca de acusações que envolve os dirigentes do Madem G15 nos últimos dias, um grupo dos quadros da mesma formação política, desvalorizou todas as acusações que o seu coordenador Braima Camará está a ser alvo e acusou Sanji Fati de estar a tentar uma crise no seio do partido, amando-o de alguém. Por isso, nos quadros de Marém, é a nossa obrigação estatutária defender o nosso dirigente e o nosso líder para revelar o povo guinense e tudo o que é dito pelo Sanji Fati não corresponde à verdade. Essa acusação é uma acusação incomandada. Ele tem a intenção de fragilizar o coordenador nacional. Comando de quem? A mano de mãos invisíveis, mãos escultas. O tempo, a gente vai saber quem são esses mãos escultas. Na ocasião, o coordenador dos quadros do partido invocou o respeito ao estatuto como forma de garantir coesão nessa formação política. A gente responde a todos os dirigentes do partido. Crime se desvia dos estatutos do partido. Não é quem é riva dele. É partido ali, e que é de Fula, e que é de Mandinga, e que é de Mandiaco, e que é de Pepele. É partido nacional. E tudo lá faz aqui. Vladimir Deuna, um dos membros fundadores do Quadem, promete desafiar em todas as frentes qualquer dirigente do movimento que está a lutar contra o coordenador Braima Camará. Nós estamos aqui para repudiar e combater, sem tréguas, qualquer tentativa que vai colocar a indignidade e bom nome do coronavírus. Perante a situação, os quadros do movimento responsabilizam o atual conselheiro do presidente da República, Sangi Fati, pela vida do coordenador do Madem G15. O ministro do Ambiente, da Biodiversidade e a Ação Climática da Guiné-Bissau afirmou que o país está entre os mais vulneráveis contra os efeitos das mudanças climáticas do mundo. Viriado Soares Caçamá alertou sobre a necessidade de uma adaptação climática baseada nas biodiversidades. No âmbito da implementação do projeto de adaptação às mudanças climáticas na Guiné-Bissau, o Comitê de Pilotagem cumpriu a sua primeira reunião sob a presidência do ministro do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática, com o objetivo de estabelecer metas e delinear estratégias. Nós chamamos isso de adaptação baseada nos ecossistemas. A Guiné-Bissau, uma das bandeiras da Guiné-Bissau é a biodiversidade. É um país extremamente rico em termos de biodiversidade e vamos usar os recursos da biodiversidade, vamos usar os nossos recursos naturais para podermos planificar melhor a nossa adaptação a médio e longo prazo. Por sua vez, o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em tirada financiadora, reiterou o apoio do PNUD para com o governo nessa matéria. A Guiné-Bissau é um país muito frágil no sentido da mudança climática. É muito frágil e comunidades, em particular, comunidades mais pobres, são muito vulneráveis à mudança climática. Então, é uma prioridade para o PNUD apoiar países como a Guiné-Bissau. Para os próximos tempos, o ministro do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática prevê uma revisão a nível do projeto. O nosso país é extremamente plano. A cota máxima ronda os 200 metros na colina de Boia. É um país essencialmente costeiro. Temos mais ou menos 300 quilómetros da linha da costa, muito baixo. Com qualquer subida do nível médio das águas do mar, grande parte do nosso país inunda. De referir que essa primeira reunião do Comitê de Pilotagem do Projeto de Adaptação às Mudanças Climáticas aconteceu numa altura em que se fala da exploração da areia pesada no norte do país, concretamente em Varela. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou a falta de consumíveis no Hospital Simão Mendes. A organização apela ao governo para desbloquear urgentemente a verba para resolver a situação na unidade hospitalar de referência da Guiné-Bissau. O Hospital Nacional Simão Mendes tem vindo a deparar com falta de consumíveis essenciais para o seu funcionamento. A denúncia vem da Liga Guineense dos Direitos Humanos e confirmada a RTP por uma fonte do hospital que assegurou que a falta começou a ser sentida desde setembro do ano passado. A fonte adiantou que a gratuitidade do serviço aumentou a pressão sobre a farmácia social e o atraso do governo no desbloqueamento do fundo tem condicionado o abastecimento de consumíveis. Entretanto, a Liga Guineense dos Direitos Humanos pediu ao Executivo celeridade no desbloqueamento de fundos para reduzir as dificuldades dos mais carenciados. Queremos aproveitar esta oportunidade para exortar o governo no sentido de acabar com o mais rapidamente possível essas demoras e transferências porque o Hospital Nacional Simão Mendes precisa de meios para funcionar. O cidadão comum que neste momento tem graves problemas econômicos e sociais não pode custear as despesas de tratamentos nas urgências, na maternidade, na pediatria, etc. Portanto, o governo tem que assumir as suas responsabilidades. O Hospital Nacional Simão Mendes é o centro de referência na Guiné-Bissau. Recebe doentes de diferentes partes do país, muitos dos quais com necessidades de ajuda. Morreu Francisca Pereira, a combatente pela liberdade da Guiné-Bissau. A destacada combatente e dirigente do PAIGC morreu aos 84 anos. Foi a primeira mulher que assumiu a pasta da ministra do interior da Guiné-Bissau. Algumas vezes, Francisca Pereira mostrou-se decepcionada com a situação dos combatentes pela liberdade da pátria e com a instabilidade que o país está a viver. Última notícia deste Repórter África. Fique bem.